Fala galera, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Fazer um vídeo aqui da commodity petróleo, o Brent no caso, né? Então aqui a gente está na plataforma TrendView, que é onde eu consigo ter acesso ali ao gráfico. Como vocês sabem, a gente está acompanhando o Bravi 3 e consequentemente a evolução da commodity do papel, né? Tem uma função muito importante no desenvolvimento da cotação, seja para cima ou seja para baixo. Ontem o petróleo teve uma queda ali de 5%, então esse gap que vocês estão vendo. Em contrapartida, tem alguns números interessantes para apresentar para vocês. Primeiro, a abertura foi 67,96 e o fechamento 67,94. Tá, e o que isso quer dizer? Que mesmo tendo essa queda, fechou em 2G. Então, realizaram forte devido à diminuição na escala da guerra no Oriente Médio, fechou no mesmo preço de abertura, tranquilo. Hoje, a gente está tendo uma leve alta de 0,56 no momento, né? E está sendo engolfado. O que é isso? A mínima e a máxima está contida no candle prévio. Isso daqui, se fechar dessa forma, é um padrão de reversão, tá? Beleza. Somado com isso, o estocástico está na sobrevenda no diário, certo? Eu deixei aqui esse cara para poder ilustrar o movimento que eu estou achando que pode fazer. Então, ele tem uma tendência, né? De fazer esse movimento e vir buscar essa região do 77. Ah, e por que você acha isso? Aí, a gente vem para o semanal. No semanal, eu deleto esse cara. Dou uma recuada no gráfico. Vocês percebem que essa zona aqui é uma zona de acumulação? Então, ó, testou aqui, testou próximo da região, testou próximo da região e foi buscar essa outra região do 77, como eu disse. Então, os caras podem estar fazendo um canalzinho lateral aí entre a região atual, que é onde bateu, e estão vendendo lá no 77. Venda, venda. Então, trabalha aqui dentro, ó. Se chegou nessa região de novo e, porventura, não perder, devido ao estocástico, devido já à queda acentuada que teve ontem, e continuar a subir, se perceber rompimento, principalmente do 72,20, o alvo fica lá no 77,30, beleza? Então, é interessante acompanhar a commodity, porque a gente fez um trabalho parecido na Cebave. Para quem não lembra, pegamos um excelente trade na Cebave, estudando o alumínio. O alumínio estava bem ali na zona de sobrevenda, bem amassado. Então, começamos a montar o trade na Cebave. Quem acompanha o canal sabe que foi um belo trade. Então, nos antecipamos ao mercado e, consequentemente, deu bom. Outro trade legal que pegamos foi no minério de ferro. É que o minério de ferro é um pouco mais difícil, porque ele depende de estímulo da China. Então, além de tudo, precisa ter sorte. Mas, a partir do momento que compra a commodity ali amassada, você tem uma probabilidade maior que ela suba, né? E, nesse caso aqui, a gente está olhando esse canal lateral. Então, está na sobrevenda no diário. O semanal está voltando para a sobrevenda, mas percebe-se que já faz um tempo que não chega na sobrecompra, né? Não está tendo força para chegar até lá. E no mensal, já está sobrevendido. O mensal, inclusive, bem próximo de uma região de suporte. Então, se você puxar também, mais um dado interessante do semanal. Você que acompanha o canal sabe que, se o oscilador está aqui na sobrevenda e o candle do mensal com um pavio superior desse tamanho, olha só o mensal do petróleo. Olha isso daqui. Teve uma abertura em 68,34 e, no momento, está em 68,18. Quer dizer o quê? Que o ativo esticou, chegou na região de distribuição que a gente já citou, voltou e está, nesse momento, quase no mesmo preço de abertura, somado com um oscilador na zona de sobrevenda. Isso aqui é candle de reversão, tá? Na teoria, o que a literatura traz para a gente é candle de indecisão. Mas eu estou tendo uma indecisão no fundo do oscilador que mostra para a gente, abaixo do preço que realmente vale e acima do preço que realmente vale, teoricamente. Se fechar dessa forma, pode ser que, nos próximos meses, a gente tenha um avanço da cotação do petróleo. Somando isso com o fato do ativo que estamos estudando ter dois fatos relevantes para ocorrer, que é o Papa Terra e o Atlanta, seria a tempestade perfeita, que é como dizem no mercado, o petróleo evoluindo a cotação para alta, liberação de dois poços, de dois campos da empresa que estamos estudando, seria ali tudo o que a gente precisa para uma bela de uma subida no ativo. Tranquilos? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui o Brent, baseado nos estudos e tudo o que eu aprendi até hoje, somado com a visão do ativo que a gente está trabalhando também. Não se esqueça que não é indicação de compra nem de venda, a intenção aqui é a gente aprender de acordo com o price action, movimentação dos preços, certo? E no descritivo do vídeo tem meu número de celular e também o link para o nosso curso de análise técnica. Abraço!